Olá, bom dia. Brasil cria quase 279 mil empregos com carteira assinada em agosto. Todos os setores registraram resultado positivo. Hoje é o último dia da campanha de vacinação contra polio. Criado no Brasil Império, Diário Oficial da União completa amanhã 160 anos. Sexta-feira, 30 de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Termina hoje a campanha nacional contra polio e também de multivacinação em crianças e adolescentes. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo pra gente as informações. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, ainda dá tempo para os pais ou responsáveis levarem as crianças menores de 5 anos para receberem a vacina contra a poliomielite. De qualquer forma, quem não conseguir fazer isso pode fazer em outro momento, já que essa vacina fica disponível gratuitamente ao longo do ano nos postos de saúde. Vacina que é muito importante para evitar a reintrodução do vírus da polio no país. Segundo o Ministério da Saúde, até aqui foi atingida 54% da meta de cobertura vacinal contra a poliomielite. Lembrando que a campanha também tem o objetivo de reduzir o número de não vacinados entre os menores de 15 anos contra doenças como o sarampo, a hepatite A e B e também a febre amarela. Ontem, em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a campanha foi ampliada para aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes. Vamos assistir. Nossa campanha começou no dia 7 de agosto. Inicialmente, essa campanha se estenderia até o dia 9 de setembro. Nós ampliamos a campanha até o dia 30 de setembro. Ou seja, pai, mãe, avós, levem seus filhos para a sala de vacinação. Mas essas vacinas estão disponíveis o ano inteiro, independente de ter campanha ou não. A meta é vacinar 95% dessas 15 milhões de crianças. Com a queda no número de casos e mortes pela Covid-19 no Brasil, a Anvisa flexibilizou as regras de embarque, desembarque e transporte de viajantes em navios de cruzeiro. Agora, as embarcações vão poder levar à capacidade máxima de passageiros. Para embarcar, é necessário apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid-19. O uso de máscaras só continua obrigatório em situações específicas, como em caso de pessoas que tiveram contato com quem suspeita que está doente ou confirmou ter o vírus. E termina hoje o prazo de envio do Imposto Territorial Rural de 2022. Quem não entregar a declaração está sujeito à multa de 1% sobre o valor total. Até essa quarta-feira, mais de 5 milhões 250 mil contribuintes já tinham enviado a declaração do ITR à Receita Federal, que espera receber cerca de 6 milhões até o fim do dia. Essa prestação de contas é obrigatória para todos os proprietários de imóveis rurais. E tudo pode ser feito pela internet na página da Receita. O imposto para a cota única, ou primeira cota, também deve ser pago até hoje. E a Receita Federal paga hoje o quinto e último lote de restituição do imposto de renda. O governo vai liberar um total de 1 bilhão e 900 milhões de reais para mais de 1 milhão e 200 mil contribuintes. A Anatel determinou o repasse imediato ao consumidor da redução do ICMS de serviços de telecomunicações. A lei vale para empresas de médio e grande porte do setor. A nova legislação definiu uma lista de bens e serviços que são essenciais para o nosso dia a dia. Entre eles, os serviços de telecomunicações. Com as novas regras, os estados têm que cobrar um valor menor do ICMS, um imposto sobre circulação desses bens e serviços. Agora, a Anatel determinou que as prestadoras de serviços de telecomunicação repassem de imediato aos consumidores a redução do imposto. Na prática, as contas de telefone e internet devem ficar mais baratas. Nenhum estado poderá cobrar mais de 17% de ICMS para os serviços essenciais e nesses serviços estão incluídos os serviços de telecomunicação. Malu é jornalista e influenciadora digital. Conhecida como vovó blogueira na internet, ela administra dois sites e posta conteúdos nas redes sociais. Para ela, computador e celular são instrumentos de trabalho importantes. E uma conta mais barata é vantagem no orçamento. Já pensou em diminuir minha conta a 50 reais, por exemplo? Seria maravilhoso. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que não cumprirem a medida e não repassarem os descontos para pessoas como a Malu podem receber multa de até 50 milhões de reais. Também poderá ser apurado a essa conduta de não repassar o valor como uma conduta abusiva contra o consumidor. E aí também gerar, possivelmente, uma obrigação de devolução em dobro desse valor indevidamente recolhido e não repassado. Quase 279 mil empregos com carteira assinada foram criados em agosto. O resultado positivo ocorreu em todos os setores da economia e em todas as regiões do país. O Brasil abriu mais de 278 mil empregos com carteira assinada em agosto, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado é positivo em relação a julho, quando mais de 221 mil novas vagas foram criadas. No acumulado de 2022, o saldo é de mais de 1 milhão e 853 mil empregos. No mês de agosto, todos os setores tiveram saldo positivo. O setor de serviços foi o que mais abriu postos, seguido da indústria e do comércio. É o terceiro mês que a indústria continua crescendo. Isso quer dizer que nós estamos retomando o crescimento da indústria, o movimento da nossa indústria, da indústria brasileira. E isso é importante porque traz todo um valor agregado aos nossos produtos e, consequentemente, faz com que a balança comercial brasileira tenha um resultado muito mais favorável. São novos postos de trabalho e mais gente com carteira assinada, como a Maria. Ela, que estava desempregada há dois anos, foi contratada como cozinheira em agosto por uma franquia de fast food em Brasília. É muito importante porque eu sou chefe de família, como sou pai e mãe, então eu não consigo ficar desempregada há muito tempo assim. O Iubank Central projeta para este ano crescimento econômico de quase 3%. Já em relação aos preços, a previsão é de inflação abaixo de 6%. O documento aponta um aumento do produto interno bruto, o PIB, de 1,7% para 2,7% neste ano. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país e é o indicador mais utilizado para revelar a situação econômica dos países. Já em relação à inflação, a previsão anterior de junho era mais alta, de 8,8%. A nova estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indica que a inflação oficial deve fechar o ano em 5,8%. O Banco Central também antecipou como deve ficar o índice para os próximos anos. A expectativa é de 4,6% em 2023 e 2,8% em 2024. Existem riscos para as projeções que a gente está vigilante e que dependendo do risco a gente pode inclusive voltar a subir juros. Segundo o Banco Central, um dos motivos para a queda na projeção da inflação foi a redução da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. O mais importante para a geração de emprego, para a geração de investimento de longo prazo é ter uma inflação sob controle. O prazo para aderir ao programa Primeira Infância na Escola acaba hoje. Lançado em maio, o objetivo é promover iniciativas que elevem a qualidade da educação infantil de crianças de 0 a 5 anos. Tudo isso em parceria entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A adesão ao programa é voluntária e deve ser feita pelas secretarias de educação no site que aparece aí na sua tela. E estão abertas as inscrições para a Olimpíada do Bicentenário da Independência do Brasil. Estudantes de escolas públicas e particulares podem participar de graça. O próprio aluno pode se inscrever diretamente sem a necessidade de que a escola se inscreva. As questões da Olimpíada vão abranger temas como literatura, pintura, matemática, história, geografia, geopolítica e música. As inscrições podem ser feitas pelo site olimpiadabrasil.org e vão até o dia 9 de outubro. Termina amanhã no Rio de Janeiro o segundo Festival Nacional de Matemática. O encontro reúne estudantes e pesquisadores em atividades que mostram que a disciplina pode ser mais acessível e divertida. Quem disse que uma bicicleta precisa de rodas para se movimentar? Eles acoplaram a pista como uma concavidade para se encaixar com cada vértice do quadrado, fazendo com que a bicicleta se movimente. Essa é apenas uma das atividades interativas do Festival Nacional da Matemática, que traz ainda xadrez gigante, robótica e outros desafios. O IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, promove o evento com o objetivo de desmistificar esse bicho papão, uma disciplina considerada vilã para muitas pessoas. Ao todo, 8 mil alunos de 179 escolas devem visitar o evento que está na segunda edição. O Festival Nacional da Matemática é gratuito e aberto ao público. Durante os três dias do festival, os visitantes vão participar de palestras, oficinas, exposições e mesas redondas, que são novidade neste ano. Nós queremos transmitir o quanto a matemática é encantadora, útil, instigante, o quanto pode ser uma fonte de entretenimento e de diversão. É para fazer sorrir, é para que essa garotada saia daqui com os olhos brilhando e com vontade de fazer matemática e quem sabe até de vir estudar no IMPA. O Diário Oficial da União completa amanhã 160 anos. Atualmente, ele só é em contrato em formato digital, mas a tradição vem desde os tempos em que era impresso. A história do Diário Oficial da União se confunde com a do Brasil. A primeira edição foi impressa e distribuída em outubro de 1862, sob o nome de Diário Oficial do Império do Brasil. Antes de ser impresso em 1862, ele estava sendo publicado as matérias em jornais particulares e havia um custo muito grande para o erário público. Então, o visconde de Albuquerque procurou o imperador Dom Pedro II e levou esse problema e ele define uma parte de recursos públicos para vir para a imprensa nacional, que já era uma gráfica, para poder começar a publicar o Diário Oficial. Nessas páginas, são impressos atos, leis e decretos que definem o futuro da nação. Nós podemos citar a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, a Lei Áurea, a Proclamação da República, o voto feminino, a CLT, as leis trabalhistas, criações de empresas como a Petrobras. Em 160 anos de história, o Diário Oficial já passou por muitas mãos de trabalhadores que viraram noites rodando a edição do dia seguinte, até presidentes que editaram decretos de última hora. Em 21 de abril de 1960, por exemplo, Juscelino Kubitschek veio até aqui à imprensa nacional e acionou o botão dessa rotativa para imprimir o primeiro Diário Oficial publicado na nova capital do país, Brasília. A história do Brasil passa por aqui e passa mesmo. Nós temos inclusive uma linha de tempo aqui, logo na nossa entrada no saguão, que mostra vários fatos históricos que passaram aqui e que o Diário Oficial registrou. Desde 2017, o Jornal em Papel foi aposentado e o antigo maquinário virou peça do Museu da Imprensa em Brasília. Na era digital, o Diário só existe na versão online no site in.gov.br. Nós recebemos essas informações, que são esses atos oficiais, diariamente em torno de 4.000, 4.500 textos por dia. No início da madrugada, a gente tem então a edição já pronta para publicar. A gente fica por aqui, uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana e até segunda. Tchau! Legenda Adriana Zanotto